Opa! Eu sempre começo uma apresentação aquecendo a minha dicção e sugiro que você também faça. Repita comigo, um prato de trigo para um tigre triste, dois pratos de trigo para dois tigres tristes, ou então, traga o tinto em taça turva, traga o tinto em taça turva, coloca um lápis agora para ficar mais difícil. Um prato de trigo para um tigre triste, traga um tinto em taça turva. Quando você remove o lápis, o seu maxilar está mais aquecido. Boa dica! Tem muito mais para você. Segue o meu perfil.